Oi, oi gente, LukeSins aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal que tem o conteúdo todo voltado ao universo The Sims 4. Se você gosta desse conteúdo e não é inscrito, se inscreva. Me siga também em minhas redes sociais, tem meu Instagram pessoal que sempre posto sobre meu dia-a-dia e várias novidades do canal. E também tem a fanpage no Facebook que estou sempre atualizando com tudo de novo e mais legal sobre The Sims, além dos vídeos aqui do canal. É isso, fiquem com o vídeo e não esquece que Simmer Que Simmer deixa like antes de começar o vídeo. Então galera, conforme vocês já viram no estudo do vídeo, hoje eu estou trazendo um pack de tatuagens. Foi super pedido esse pack e eu demorei um pouquinho pra trazer porque eu quis trazer os melhores conteúdos para esse pack. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou apaixonado por tatuagens. Não sei se vocês sabem, se por acaso me seguem no Instagram, vocês já devem ter visto que eu tenho várias tatuagens. Se vocês não me seguem, sigam lá, arroba LucasTec, tem o link aqui na descrição do vídeo. Eu tenho várias tatuagens, tenho o braço praticamente fechado, tenho no pescoço, tenho na mão, tenho no dedo, tenho no... Ixi gente, tenho muita tatuagem. E eu não queria trazer um pack mais ou menos, né? Eu quis trazer um pack só com tatuagem legal. E eu trouxe tatuagem pra todos os gostos. Tem essas tatuagens mais hard, tatuagem mais pesadona. Quanto também tem essas tatuagens mais delicadinhas, mais bonitinhas. A maioria das tatuagens são tatuagens que famosos têm. E eu achei um diferencial, achei legal, porque já fica composto. E não é aquela coisa meio cartunesca, tipo desenho de tatuagem de chiclete, sabe? Que geralmente a gente encontra por aí. Essas foram as mais reais e eu particularmente achei que super combina com os Sims. Então eu decidi fazer um pack com todas essas tatuagens, tá? E eu espero bastante que vocês gostem. Mandem aí, espalhem por aí nos grupos do Facebook. Espalhem aí pelos grupos do Whats. Manda pra aquele seu amigo ou amiga que joga de Sims. Pra vocês baixarem e ficarem com esses Sims estilosíssimos com as tatuagens. Bom, se você não for inscrito, eu peço por favor que se inscreva no meu canal. Trago vídeo direto, semanalmente. Eu trago aí por volta de uns 3, 4 vídeos. Tudo voltado ao universo de Sims 4 com dicas de mods, tutoriais, packs, enfim. Se inscreva, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu mandar um vídeo. E eu aposto que vocês já deixaram o like, né? Não? Então corre pra deixar o like, até porque se inscreva, deixa o like antes de começar o vídeo. Bom, vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho